Música Uma diversão Então vamos para a aula Passar a corda na corda só Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora vamos fazer voltando Um, dois, três, quatro Lá, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Sol Um, dois, três, quatro Então gente Vamos lá Espera aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu Marilac Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe o seu comentário E aperte o sininho da mão De ficar sem perder nenhuma divisão Então Beijinho da Maribela Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro